Muito bem, eu converso agora com a doutora Patrícia Bretz, que nos comenta um pouco mais sobre essa campanha de implantes hormonais. Fala pra gente um pouco mais como é que funciona isso, como que é a campanha. Perfeito, Carlos. É um prazer estar proporcionando isso pra população da região. É um tratamento de alta tecnologia, uma coisa bastante inovadora e que nós não temos nenhum profissional que trabalhe aqui nessa área. Até hoje, quando eu falo sobre hormônio, aí existe muito preconceito. E o que eu vivencio na minha prática clínica é, às vezes, um controle de cólicas, às vezes o tratamento pra mulheres que estão muito sintomáticas em relação à menopausa, o calor, casamentos à beira de divórcio pela falta de libido, mulheres com ovário policístico, e muitas dessas situações, inclusive a contracepção, eu consigo contornar com uma reposição hormonal oportuna. Então, pensando nisso, hoje os hormônios vioral, além deles terem uma dosagem muito alta e serem sintéticos, ou seja, totalmente diferentes do hormônio que o nosso corpo produz, eu tenho uma série de efeitos colaterais, como trombose, câncer de mama, que podem estar relacionados pelo uso da pílula. E uma opção muito interessante são hormônios, então, que poupam a vioral e que têm uma menor dosagem. Então, eu apresento aqui pra vocês os implantes hormonais. Eu tenho vários tipos de hormônio, por exemplo, o nestorone. É um hormônio bastante interessante pra pacientes que têm ovário policístico, pra pacientes que têm muita cólica, que têm endometriose e que precisam de contracepção. Eu tenho aqui a testosterona, que é um hormônio relacionado à libido, ao ganho de massa muscular, à disposição, saúde óssea, cardiovascular. Tenho também a gestrinona, que ela tá relacionada à contracepção e a um incremento de ganho de massa muscular, libido. Ela é como se fosse uma testosterona, mas com hormônio feminino. Então, ela é o hormônio mais elaborado pra pacientes que têm TPM, que têm dor na mama, que não conseguem ter relação com o marido. Talvez, aí, uma coisa adjuvante. Até porque, quando entra em libido, é uma seara muito complexa, né? Então, não dá pra dizer que só o implante resolve, mas ajuda muito. E, pra aquela mulher que morre de calorão, o estradiol, pra aquelas pacientes que estão na menopausa, a pele, o cabelo, saúde óssea, cardiovascular, é uma opção bastante interessante. Vocês sabem como funciona o hormônio? Como funciona o implante hormonal? Vamos ver, vamos acompanhar. Então, é uma haste bastante flexível, como o silicone da mama. Ela fica aqui no tecido gorduroso e já tem acesso direto à corrente sanguínea. E, com isso, eu consigo reduzir a dose, porque não precisa passar pelo estômago, fígado e todo aquele processo de digestão. E aqui, ela atinge os receptores hormonais. Então, eles são inseridos na camara de gordura, já tem acesso aos vasos sanguíneos e atingem rapidamente os receptores. E, por isso, eu consigo reduzir drasticamente a dose, que chega a ser um quinto a um décimo da dose da pílula, com muito menos efeitos colaterais. Então, é um tratamento que eu uso, que eu sou apaixonada. E, como nós conversamos anteriormente, eu tenho ouvido a se transformarem com esse tipo de tratamento. Claro, junto também com a mudança do padrão de alimentação, de atividade física e mudanças que diminuem a inflamação no corpo. E tem uma campanha especial para esse mês de março, né? Sim, temos uma campanha especial. Como muitas pessoas ainda não conhecem sainha de tratamento, para pacientes que têm endometriose, ovário policístico, que são muito sintomáticas, a gente está fazendo uma campanha com subsídio, no qual eu dou a minha consulta. Então, é uma consulta gratuita para as pacientes que farão a inserção do implante. E será cobrado o preço de custo do mesmo, para que as pacientes conheçam e que tenham benefício. Então, pacientes com endometriose e ovário policístico. Então, é uma oportunidade importante para as mulheres que estão assistindo essa reportagem nesse momento, porque terão essa consulta gratuita. Perfeito, a consulta gratuita e também um desconto significativo nos implantes, que é o valor de custo, para que muitas conheçam, que, como eu sempre brinco hoje, estou me tornando uma especialista em evitar cirurgias. A gente sabe que muitas mulheres são castradas. Nós conversamos, meninas de 20 anos, que nunca tiveram filhos, que querem indicar a retirada do útero. E que a gente sabe que, muitas vezes, a cirurgia não é curativa. Então, a mulher opera, passa 2, 3 anos, volta a ter lesões de endometriose, volta a operar novamente e fica aí peregrinando com muita dor e com queda da qualidade de vida. E as mulheres interessadas podem estar em contato aqui no seu consultório, né? Perfeito. Clínica Nova Vita, o telefone é 94-947-0867, mas a gente vai deixar o contato disponível para vocês. Doutora, muito obrigado pela sua atenção, sucesso no seu trabalho e parabéns. Para todos nós. Doutora, muito obrigado pela sua atenção, sucesso no seu trabalho e parabéns. Obrigado pela sua atenção, sucesso no seu trabalho e parabéns.